E aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou fazer um rápido unboxing de um produto que chegou para mim agora, que é o Fire TV Stick 4K, que eu comprei no Prime Day, com um belo desconto e vou mostrar aqui para vocês. Então tá aqui a caixinha dele, mostra aqui quais são todos os serviços que você pode instalar, os principais, obviamente tem outros. E aí do outro lado da caixa tem o que inclui, dentro da caixinha, os requisitos da TV. Na parte de trás tem algumas informações sobre o produto. Se você quiser ler, dá um pause no vídeo para ler. E do outro lado mais algumas informações sobre o produto. Processador, qual que é o Wi-Fi, tem HDR, qualidade da imagem e mais alguns serviços aqui em cima, né? Então, vamos lá. Os produtos da Amazon são bem simples de fazer o unboxing, porque é só cortar aqui o plastiquinho que vem e puxar. Só que uma coisa bem engraçada é que uma vez que você abre a caixinha, você não consegue colocar de volta. Por isso que eu decidi fazer o unboxing agora e não depois, que normalmente eu faço depois, né? Depois que eu abro, que eu vejo o vídeo. Dessa vez eu decidi fazer, no momento do unboxing, porque eu já tenho um Fire Stick TV na sala, o Light, no caso, e essa caixinha aqui você não consegue colocar de volta. Vamos ver aqui. Ó, óbvio que eu comentei que você não consegue colocar de volta. É como se fosse um quebra-cabeça. Vamos ver aqui, ó. Vou tirar essa caixa daqui. Então, logo de cara tem o manual, tem as informações e tudo mais do produto, como funciona, como usar, como ligar, como chamar a Alexa, enfim. Manoal. Aqui tem a pilha. É uma pilha da própria Amazon, inclusive. Essa pilha é muito boa. Amazon Basics. Então, já vem com pilha. É bem legal. Quem mais? Vamos ver. Aqui embaixo nós temos o cabo, né? Pra ligar ele na energia e vem o carregador aqui, ó. É um carregador de 9 watts, padrão brasileiro. Aqui tem um... É um adaptador de HDMI, né? Porque às vezes na sua televisão não tem como você espetar o Fire TV por ter alguma entrada HDMI só atrás, né? Então, quem tem televisão, por exemplo, em painel, se tiver alguma entrada HDMI só atrás, você não vai conseguir espetar porque vai pegar no painel. Então, você coloca esse adaptador aqui e consegue dobrar ele pra todos os lados, né? Ele é bem... Bem maleável. Só que mesmo que a sua televisão não seja assim e você não vá utilizar ele, eu recomendo você utilizar ele mesmo assim, porque... Reza a lenda que esse adaptador aqui, ele... Melhora o sinal Wi-Fi do Fire TV. Então, por exemplo, na sala eu não tenho necessidade de usá-lo, mas eu uso mesmo assim por conta disso. E um segundo motivo também é que você evita de perder essa pecinha, né? Uma pecinha bem pequena, minha mão. Então, se você guardar, é capaz de você perder e quando você precisar, você não achar mais. Então, deixa lá junto com o Fire TV, não vai... Não vai atrapalhar em nada e... Talvez melhore aí o sinal do Wi-Fi, como dizem. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui, tá? Pra terminar aqui o vídeo. Nós temos o Fire TV, que é como se fosse um... Um pendrivezinho, né? Pra quem nunca viu. Tem as informações aqui. A entrada dele é HDMI. Então, viu como ele é... Ele é do tamanho de uma mão, quase. Então, se a sua entrada for atrás, ó, você não vai conseguir... Caso a sua TV esteja num painel, né? Você não vai conseguir colocar ele. Então, é por isso que vem esse adaptador aqui. Que aí você coloca o adaptador na sua TV e dobra ele pra baixo e aí põe ele aqui, né? Mas eu recomendo, como eu falei, recomendo usar sempre o adaptador, mesmo que você não precise dele. E por fim, nós temos aqui o controle, que é um controle remodelado do modelo Lite, no caso. Ele é um novo controle e ele inclui... O que tem de diferente, né? Com relação ao modelo do Lite. Ele inclui você poder aumentar o volume da sua televisão enquanto você estiver em algum aplicativo no Fire TV. Você consegue agora desligar o próprio Fire TV por aqui. Antes você não conseguia, você tinha que segurar o botão, ir lá no ajustes, enfim. E tem o botões dedicados de alguns streamings, né? Prime Video, Netflix, Disney e o... Obviamente, né? O Amazon Music também. Então, Prime Video e o Amazon Music é meio óbvio que vai ter, né? É produto da Amazon mesmo. E aí aqui eles fizeram uma parceria aí com o Netflix e com o Disney. Disney Plus. Então é isso, pessoal. Vou colocar aqui pra vocês verem tudo que vem na caixa, então. Uma informação que eu também não falei é com relação ao cabo. Caso a sua televisão tenha entrada de 9 volts, Talvez você consiga conectar o seu Fire TV direto na entrada USB e não precisando usar o carregador. Só que pode ser que isso apresente alguma lentidão no sistema. Então, mesmo que a sua TV aguente você conectar apenas via USB e a alimentação seja o suficiente pra funcionar o Fire TV, eu recomendo você utilizar na tomada. Utilizar o carregador que vem e junto com o cabo, né? Porque assim você evita alguma lentidão no sistema. Eu vi algumas pessoas reclamando disso no Fire TV Lite. Elas conectavam o Fire TV Lite no USB da TV e funcionava. Só que em certos momentos apresentava lentidão. Sendo que quando elas conectavam usando o carregador, essa lentidão nunca acontecia. Então fica a dica aí. Eu gosto de utilizar o pacote completo, né? Incluindo o carregador e incluindo também o adaptador de HDMI. Porque, como eu falei, né? Reza a lenda que ele melhora o sinal do Wi-Fi. E eu evito também de guardar essa pecinha aqui e perder, né? Então, por que não deixar lá já utilizando? Então, é isso, pessoal. Isso aqui vem na caixa. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o joinha aí e se inscreva no canal. Valeu!